Olá, vejantes do Vale, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Vale Geek. Eu sou o Pedro e hoje vamos falar sobre The Witcher e vamos fazer um iceberg, né? Vamos trazer várias informações, desde informações mais superficiais para quem não conhece a saga The Witcher, que é uma coisa simplesmente sensacional, até umas informações mais profundas, mais raras, que eu aposto que você que gosta muito de The Witcher aí tem alguma coisa aqui no vídeo que você não sabe. Então, esse conteúdo aqui é para você, é para todos vocês. Então, vamos nessa. Começando pela ponta do iceberg, as informações mais superficiais. The Witcher, ele surgiu através de livros. Pois é, em 1992 foi publicado o primeiro livro de The Witcher. Em 2007 nós tivemos o primeiro jogo de The Witcher e só em 2019 nós tivemos a série de The Witcher da Netflix. Então, para vocês verem, The Witcher é transmídia, né? Ou seja, ele consegue transitar entre vários tipos de mídia, geralmente de forma boa. Então, isso é muito legal. Demonstra que a obra realmente tem sua qualidade, tem sua importância, tem o seu valor. The Witcher é polonês. O criador de The Witcher é chamado de Andrzej Sapkowski, nosso querido André Sapão, ou Leônce. Pois é, The Witcher é considerado o Senhor dos Anéis polonês. É muito popular na Polônia. E depois de The Witcher 3, do jogo que ficou conhecido mundialmente, aí depois veio a série e tal, sua popularidade aumentou cada vez mais. E uma coisa muito interessante aqui no mundo de The Witcher é que nós temos o conceito de bruxos. Só que os bruxos aqui de The Witcher são diferentes da maioria dos bruxos que nós temos na cultura pop. Antigamente, bruxo era chamado daquelas pessoas que mexiam com misticismo, com magia e tudo mais. Só que os bruxos aqui, na verdade, são caçadores, né? Não são magos que mexem com magia negra ali e tal. Até que tem um pouquinho ali, mas na verdade eles são exínios caçadores. Então é isso. Entrando aqui agora no nosso segundo nível do Iceberg de The Witcher, informações de águas rasas, eu queria começar falando que The Witcher já foi uma série de TV antes mesmo da Netflix adaptar. Antigamente, em 2001, nós tivemos um filme sobre The Witcher chamado The Rexxer, uma produção totalmente polonesa. E olha, apesar de ter muita coisa ali estranha, né? Ser bem datada, mas tem seu charme, a série polonesa. E esse filme de 2001 não foi bem de crítica e em 2002 eles lançaram uma série, né? Eles trouxeram 13 episódios e a série conta a história do primeiro e do segundo livro e olha, tem coisas que eu acho bem legaizinhas, viu? De verdade. Essa série, infelizmente, ela tá no limbo ali. Existem sites piratas que você pode encontrar essa série legendada e tal. Na verdade é proibido dela passar por causa de direitos autorais. Se você quiser dar uma fuçada na internet aí, né? Boa sorte aí, mas fica essa curiosidade. Pra você se tornar um bruxo no mundo de The Witcher, você tem que passar pelo teste das ervas. Várias substâncias quínicas são injetadas no seu corpo e dizem que 3 ou 4 em cada 10 crianças sobrevivem. Então é um negócio extremamente pesado. O Gerard, o nosso querido protagonista do mundo de The Witcher, ele ficou com esse cabelo branco devido ao teste das ervas, né? Ele não é tão... Na verdade, assim, ele é velho, mas nem tanto. Mas ele tem esse cabelo branco por causa do teste das ervas e dizem que ele é um dos melhores Witchers que já existiu, se não o melhor. Nós temos escolas de bruxo em The Witcher, tipo Hogwarts, tipo Harry Potter. E nos livros de The Witcher, fora a escola do lobo, né? Que é do Gerard, do Vesemir e tal, é citado a escola de grifo e a escola de gato. Sendo que a escola de gato, na verdade, é considerado que os bruxos da escola de lobo, né? Que residem em Karn Morhen, na fortaleza dos bruxos. Eles, na verdade, eles saíram fora da escola de lobo e eles se rebelaram, foram os bruxos rebeldes. Fizeram a escola de gato e dizem que eles são maus, né? Então... Só que nós temos diversas outras escolas que são faladas no jogo. Fora essas três que eu citei, nós temos também do jogo a do urso, a de víbora e a da mantícora, né? Seis escolas básicas aí nos games de The Witcher. Uma outra curiosidade aqui também é que a Yennefer, né? Nossa querida personagem no mundo de The Witcher, gostada por muitos e não gostada por outras também. Ela, originalmente, era uma personagem corcunda. Depois, através de magia, que ela acabou tendo uma postura, tendo uma aparência diferente. Mas, originalmente, ela era corcunda. E a série de The Witcher da Netflix mostra esse passado dela. Conturbado, que ela não se aceitava e tal. E ela acabou ali dando uma ajustada em seu visual. Uma coisa muito interessante de se falar também é que a CD Projekt Red, há um tempo atrás, tinha treta com o Ander Sapkowski, né? A produtora dos jogos tinha treta com o autor, o criador de The Witcher. Porque quando o Sapkowski vendeu pra CD Projekt Red e vendeu barato, ele falou assim, Ah, vou vender barato porque esses caras vão falir e tal, não vai acontecer nada. Porém, The Witcher bombou, estourou ao longo dos anos, né? Então, aí o Sapkowski falou, pô, mas como que bombou? Eu não tô recebendo dinheiro por causa dos jogos e tal. Aí, ele falou, vou processar vocês. Ele queria ir pra cima da CD Projekt Red. Mas, depois de The Witcher 3, eles chegaram pro Sapkowski e falou, Cara, relaxa aí, fica tranquilo. Nós vamos dar uma graninha pra você. A CD Projekt Red molhou o bolso, né? Do Sapão. E ele ficou de boinha. Tanto é que, hoje em dia, ele vai na CD Projekt Red, dá palestra, consultoria pra galera. Então, amiguinhos, né? Ficaram amigos. Agora, entrando em águas médias, né? Umas curiosidades ali um pouco mais profundas de The Witcher. The Witcher, na verdade, ele surgiu... A sua primeira publicação rolou em 1986, através de uma revista polonesa chamada Fantástica. O filho do Andrei Sapkowski falou, pai, olha só essa revista aí de fantasia e tal, escreve alguma coisa, escreve pra mim, escreve pra revista. Os primeiros livros de The Witcher, os dois primeiros livros de The Witcher são através de contos e o primeiro conto, que foi a estriga, o conto da estriga, que aparece o Foltest, a filha do Foltest e tal. Ele foi publicado nessa revista e ficou em terceiro lugar, era um concurso. Olha só, ficou em terceiro lugar, mas foi muito bem elogiado. A pessoa falou, nossa, esse negócio é muito legal, o cara é bom que escreveu. Então, faça mais, escreva mais sobre The Witcher. Daí ele acabou escrevendo, né? O Witcher virou o fenômeno que foi lá na Polônia, e depois foi crescendo ao redor do mundo e o resto é história. Aí depois, lá na Polônia, eu falei que o primeiro livro de The Witcher foi publicado em 92 e é o livro A Espada do Destino. E depois, em 93, foi publicado O Último Desejo. É engraçado que A Espada do Destino, na verdade, quando foi publicado nos outros lugares do mundo, ele veio depois, porque na verdade ele é o segundo livro de The Witcher e o primeiro é considerado O Último Desejo. Só que na Polônia teve essa inversão, depois o autor deu uma corrigida, por assim dizer. O nosso querido criador de The Witcher, Andrzej Sapkowski, ele é muito fã de Tolkien, né? Como eu tinha comentado antes, o The Witcher é considerado o Senhor dos Anéis da Polônia, mas ele é muito fã também de Neil Gaiman e muito fã de George R. R. Martin. Claro que ele é muito fã de outras coisas também. Eu queria citar esses outros autores também, porque são grandes autores, tanto o Neil Gaiman quanto o George R. R. Martin, né? O criador das Crônicas de Gelo e Fogo do Game of Thrones. Uma outra curiosidade aqui também, que é o nosso querido Sapkowski, ele é formado em economia, ele é um economista, só que ele fala 20 idiomas também. O cara é poliglota, um monstro, né? O cara é bastante inteligente, bastante culto. E ele viu ali que a economia estava difícil e tal, falou, ah, vou escrever aqui, né? Daí escreveu lá The Witcher, bombou, ficou milionário por isso e é sobre isso. Uma outra curiosidade aqui é que Geralt, né? Que nem eu falei pra vocês, ele não aparenta ter a idade dele. Na verdade, nos livros, quando a história dele é contada, é narrada, ele tem cerca de 80 anos de idade. Pois é. Ele é tipo um Dunedain em Senhor dos Anéis, tipo o Aragorn, aquela raça, né? Que... de humanos que vivem mais e tudo mais. O Geralt é... O Witcher é um Dunedain ali do Capirut. E no jogo ele tem 94 anos. O jogo se passa depois dos acontecimentos dos livros. E a Yennefer é 8 anos mais velha que o Geralt. Então se o Geralt tem 80 anos ali nos livros, Yennefer tem os seus 88 anos. Ela mantém aquela aparência ali de uma jovem, chovem, através da magia. E nossa querida Cirilla, né? Ela tem 13 anos, ela não usa magia nem nada e tal. Ela é uma criança mesmo, vai se desenvolvendo, jovenzinha e tal. E é isso. Agora entrando em águas profundas, nós temos uma coisa muito interessante aqui. O primeiro tradutor dos livros de The Witcher é um cara chamado Tomás Barsinski. O primeiro tradutor brasileiro, para português do Brasil, no caso. Ele infelizmente acabou falecendo e depois do quinto livro, depois do Batismo de Fogo, que aliás é o meu livro favorito, é incrível. Nós temos a Olga Barsinski, né? Apesar de Barsinski e Barsinski, né? Parecidos, não, não são parentes. E aliás temos um vídeo no canal do Vale Geek mostrando tanto o Tomás Barsinski quanto a entrevista que fizemos com a atual tradutora, a Olga Barsinski. Nós temos duas entrevistas com ela, dê uma olhada lá porque essas entrevistas são muito legais. Uma curiosidade aqui é que o Sapkowski sempre foi muito fã de fantasia e ele sempre viajava e nessas viagens ele consumia uns livros de fantasia. Ele, de certa forma, publicou de forma rápida os livros de The Witcher. Quase todo ano tinha livros de The Witcher, os originais ali na Polônia. Porque ele falou que em determinado momento ele ia, eu não lembro qual país que era, isso eu vi em uma entrevista há um tempo atrás, mas ele ia pra certo país e lia todo ano algum livro lá daquela, de uma determinada obra que ele gostava bastante. Ele falou, pô, já que todo ano tem um livro aí dessa pessoa que eu gosto e tal, eu vou fazer isso também. E ele acabou que tá erradando ali, né, fazendo, até que de certa forma publicou de forma bem rápida a saga de The Witcher. Só depois do tempo de tempestade que veio depois e aliás ele falou que tá escrevendo o novo livro de The Witcher. Nós não temos muitas informações sobre ele, falou que se passa ali no meio da saga, né. Então, vamos ver. Uma curiosidade aqui também que falavam que espadas de bruxo causavam esterilidade, né, você não podia ter filhos por causa da espada que dava uma zica ali, mas não. Geralt desmente esse boato no livro Tempo de Tempestade, que foi um livro recente que foi lançado de The Witcher, né. Então, se nós temos aqui originalmente, vamos lá, Espada do Destino em 92, depois 93, Último Desejo. Sangue dos Elfos em 94, o... Tempo de Desprezo em 95, Batismo de Fogo em 96, Torre da Andorinha em 97, a Idama do Lago em 99, e depois de um tempo 2013 nós tivemos o Tempo de Tempestade. E agora aqui entrando na escuridão, né, umas curiosidades aqui que acho que pouca gente sabia, o Tomek Bajinski, que ele é um dos produtores da série The Witcher da Netflix, ele também, ele fez umas CGI's, ele produziu as três CGI's de introdução dos jogos de The Witcher 1, The Witcher 2 e The Witcher 3. Ele tá ao lado da Lauren lá, produzindo a série de The Witcher, eu acho que muitas coisas legais ali que tem na série foi obra dele, né, então, ele é um cara que manja, manja The Witcher, é claro que ele não tem muito, dá pra perceber que ele não tem muito poder na série em relação aos jogos, ele é mais livre pra fazer as coisas, mas ele é um cara, Tomek Bajinski, ele é um cara polonês que manja The Witcher. Orianna, essa personagem que nós vemos no Witcher 3, ela é uma personagem extremamente polêmica, e uma coisa muito interessante da Orianna é que ela apareceu pela primeira vez em um trailer de promoção de The Witcher 3, né, uma personagem ali, uma lâmia e tal, que o Geralt enfrenta essa lâmia e derrota ela, e beleza, era simplesmente quando a gente via ali, né, antes do lançamento do Witcher 3, era uma cena de luta do Geralt e tal, beleza. Mas depois, no Witcher 3, na última expansão de Witcher 3, chamada Blood and Wine, nós conhecemos essa personagem e nós conhecemos o passado dela, que ela fazia coisas muito erradas com crianças, não vou passar spoilers aqui do jogo, mas é interessante porque a City Project Red, a produtora dos jogos de The Witcher, eles pegaram um trailer de Witcher 3 e foram terminar a história, contar a história dessa personagem no Blood and Wine. Então, essa última expansão de Blood and Wine é a introdução dessa personagem e um trailer de divulgação de Witcher 3 é a conclusão dessa personagem da expansão. Cara, esse encaixe da City Project Red, né, de meio que pensar em tudo, desde o começo que nós tínhamos ali essa personagem, é como se fosse o primeiro trailer, é o fechamento geral da expansão, cara, do jogo. Isso é muito incrível, mostra como a City Project Red se planejou e como eles fizeram um trabalho incrível adaptando The Witcher para os jogos. Uma outra curiosidade aqui é que a City era para ter patins nos jogos como ela calça em um determinado momento patins nos livros e infelizmente foi cortado, né, por questões ali de que eles acharam bom não ter isso, só que o dash, quando você joga com a City no Witcher 3, você vê lá dando uma rasteira ali, né, com um dash. E é homenagem aos patins que foram cortados, então por mais que tenham cortados, nós temos a essência de City dos livros nos jogos de The Witcher. Esse carinho, esse cuidado é muito legal. E Yorveth, um personagem que aparece, um elfo, né, de The Witcher 2, ele era para aparecer no Witcher 3, mas por questões ali de que já estava correia, já não ia dar para encaixar ele na história, ele acabou infelizmente não aparecendo no The Witcher 3, né. Seria muito legal se tivesse o Yorveth lá que ele é um baita personagem legal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que fizemos com muito carinho do Vale Geek aqui para vocês. Quero agradecer demais aos membros do canal do Vale, muito obrigado pessoal, de verdade. Se você quiser se tornar um membro do canal do Vale e ajudar a gente a manter essa bagaceira, o link está na descrição, você vai participar de sorteios exclusivos e também um grupo exclusivo do Vale Zap. Siga a gente também nas redes sociais, o link está na descrição. E se você não é inscrito no canal, se estiver chegando agora, sejam muito bem-vindos, se inscreva no canal e deixa aquele like, beleza? Valeu galera, um grande abraço e até mais. Fiquem com o Nitelli. Fiquem com o Nitelli.